Boa tarde, sim, acho que fiquei duas semanas praticamente fazendo tratamento intenso das canelas que estava muito dolorida e agora eu estou bem e à disposição do professor agora. Guaru, a gente vinha te perguntando, né, por que o Guaru ainda não tinha feito uma boa atuação aqui no Botafogo e você não comentava da canelite, depois a gente soube que nos jogos anteriores você já vinha reclamando com o departamento médico. Hoje, ou melhor, para amanhã, você está 100%, não tem mais canelite, dor aqui, dor acolá, é o Guaru inteiro mesmo. Sim, acho que é, não tem o porquê, né, a gente está sentindo dor, eu vou ficar falando na imprensa, estou sentindo uma dorzinha, dorzinha aqui, dorzinha ali, não é arrumar desculpa, né, então acho que as dores que eu senti, eu acabei passando pela comissão de fisioterapia, o Rogério, e graças a Deus, acho que hoje eu estou sentindo muito bem, e à disposição do jogo de amanhã, que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir uma vitória também. Guaru, todos nós sabemos do seu potencial, grandes equipes aí que você já passou também, despontou o seu futebol, e o Elton Luiz vem mostrando um excelente trabalho também, um dos destaques desse time do Botafogo e também se contundiu. Para o futuro aí do Botafogo, você recuperado, o Elton Luiz recuperado também, existe a possibilidade de vocês voltarem a jogar juntos, como jogaram nos jogos treinos? Acho que a gente fica triste, né, com a contusão do Elton, acho que ele vinha entrando bem na partida, e fez alguns jogos bons também, como eu falei, acho que a gente fez algumas partidas assim, junto, no começo da temporada, a gente conseguiu jogar junto, não teve nenhum problema, mas isso quem decide vai ser o professor Veiga, então a gente vai trabalhar bastante, e na hora que tiver todo mundo à disposição, pode dar um trabalho para a cabeça do professor também aí. Guaru, as boas atuações do Elton Luiz nas partidas, quando ele entrou aí também, onde ele foi titular, foi muito bem, aumenta a sua responsabilidade também em manter esse nível da criação do Botafogo na partida contra o Duque? Sim, como eu falei, como eu falei, ele entrou nas partidas, entrou muito bem, entrou fazendo gols, isso é importante para a nossa equipe também, então a importância minha de entrar dentro de campo é mostrar aquilo que eu mostrei em outras equipes aqui, aumenta ainda mais, mas eu tenho que estar tranquilo, entrar em campo e procurar fazer o meu melhor dentro de campo. O Veiga chegou a comentar aqui, com 15 minutos, o Veiga não, o Liporácio, desculpa, que com 15 minutos do jogo você já sentia suas canelas, sua perna, enfim, formigar. Durante esses treinos, você sentiu em algum momento algo parecido, ou algo que sugerisse um retorno da lesão ou não? Em nenhum momento você achou que pudesse estar voltando essa dor? Não, acho que esses treinamentos que eu fiz um pouco da semana passada e essa semana também, felizmente eu acho que essa dor passou mesmo de vez, espero que eu não possa voltar mais, que eu possa me prejudicar, mas essa semana eu treinei tranquilo, sem nenhuma dor. Agora no jogo de amanhã, você vai jogar um pouco mais à frente, avançado, ou vai fazer meio que um pouco mais recuado, ou vai fazer as duas funções? Não, acho que eu vou fazer a função que eu vinha fazendo anteriormente, que eu estava jogando, ali no meio campo, tentando criar jogados para a nossa equipe, da melhor maneira possível, que a gente possa conseguir um excelente resultado também. A forma do Duque jogar, pelo que a gente imagina, é um pouco fechado, até porque eles não brincam por mais tarde na competição, e não vai querer que o Botafogo também aproveite os espaços que eles vão dar. Você acha que vai ser também difícil você achar espaço para jogar, assim como foi contra o craque, contra o próprio Duque lá? Sim, acho que todas as equipes que a gente jogou contra, dificilmente teve um espaço para a gente jogar, a gente tem que procurar se mexer bastante dentro de campo, para criar algum espaço, para criar as jogadas. Então a gente viu alguns vídeos também da equipe do Duque, e sabe que é uma excelente equipe, apesar de não estar brigando mais pela classificação, mas com certeza vão vir aqui dar trabalho para a gente, a gente tem que procurar fazer um excelente jogo, se movimentar bastante, para fazer uma construção de um adversário ali, que possa confundir a cabeça do adversário, e que a gente possa fazer um excelente jogo também. A gente vai ficar com a cabeça do adversário, e que a gente vai ficar com a cabeça do adversário, e que a gente vai ficar com a cabeça do adversário, e que a gente vai ficar com a cabeça do adversário, e que a gente vai ficar com a cabeça do adversário,